Eu não sei por que me deixou Se a gente era tão feliz com o meu amor Eu tenho você tudo pra mim Sua falta me faz sofrer Se for pra viver assim, prefiro morrer Eu não sei viver sem seu amor Tudo faz lembrar você Só lembrança que me restou Não vou te perder de vez assim Eu pensava que esse amor Seria para sempre Mas você me abandonou Baby, volta pra mim Eu não sei por que me deixou Se a gente era tão feliz com o meu amor Eu tenho você tudo pra mim Sua falta me faz sofrer Se for pra viver assim, prefiro morrer Outro não te faz feliz Você foi feita pra mim Falta meu amor Você é tudo que eu preciso É tudo que eu quero Meu amor Meu amor Meu paraíso Eu não sei por que me deixou Beijo e volta pra mim Eu não sei por que me deixou Se a gente era tão feliz com o meu amor Muito bem, agora são 10 horas e 7 minutos aqui na Liberdade Continuando aqui, recebendo hoje A visita aí também dos nossos amigos aí Ronan e Ronaldo Fazendo a visita aqui em Itabira E claro, trazendo aí o sexto trabalho O sexto trabalho, o CCD E eu quero também aqui perguntar também para os meus amigos aí Bom, o Ronan A dupla tem o Facebook, o Twitter Tem as redes sociais também Qual seria o Twitter, o Facebook de vocês? Com certeza Nós temos as nossas redes sociais Que a galera sempre está ali interagindo com a gente A gente sempre interagindo com eles Envia mensagem para a gente A gente responde todos eles E para a galera que está curtindo esse bate-papo gostoso aqui na Liberdade FM É muito fácil Quer seguir o Ronan e o Ronaldo? É fácil no Twitter É arroba Ronan e o Ronaldo Fica por dentro de tudo E para a galera do Facebook, né Ronaldo? Tem o Ronan e o Ronaldo também no Facebook Bacana demais E o nosso site está em construção Daqui uns 15 dias ele vai entrar no ar É o www.ronanronaldo.com.br www.ronanronaldo.com.br E muita coisa boa no site Vai poder acessar, vai poder ver vocês lá É site novo, está vindo com muito novidades Só os dois feiosos, Gui que é igual Aí não tem jeito de mudar Bacana demais Bom, gente, olha Eu gostaria de agradecer a vocês aí Pela participação, né Pela visita que vocês também estão fazendo aqui A Liberdade E gostaria de falar também Que tanto a Liberdade agradece E o povo também de Itabira Agradece, né Pela visita de vocês, né Divulgar o trabalho Nós vamos estar divulgando aí Quero desejar aí um 2012 Cheio de sucesso Amém O trabalho que Deus abençoe aí A dupla Ronan e Ronaldo Que quando você estiver passando aqui também Por Itabira Pela ali Redondeza 381 Venha fazer uma visita Sempre que tiver um trabalho novo Pode trazer que nós vamos estar aí Também divulgando aí pra vocês aí Bom demais, Thiago Obrigado a você Obrigado a toda a equipe da Liberdade FM Parabéns pelo belíssimo trabalho Que vocês têm feito durante todos esses anos E pra nós é mais que prazer É uma honra estar aqui falando com vocês Trazendo nosso trabalho novo Nossas músicas E muito obrigado Um grande abraço pra todos os ouvintes E até a próxima, se Deus quiser É isso aí E a partir de hoje O pessoal já pode ligar pra cá E pedir a Paraíso Exatamente Ah, com certeza Pode ter certeza Curso de trabalho, Ronan e Ronaldo E já tem CD já A galera vai curtir CD Vai ganhar, né Sem dúvida Sem dúvida Nós vamos estar distribuindo aqui Divulgando E também presenteando o pessoal E com o novo trabalho de vocês aqui também Fechou Sucesso pra vocês Obrigado Obrigado, meu irmão Agora 10 horas e 10 minutos Recebemos aí A dupla Ronan e Ronaldo Aqui também na nossa programação Eu vou ficando por aqui E tá vindo aí o programa do Heitor Bragança E no decorrer também Aí da programação Você pode ligar 3831-5403 Pedir também A música de trabalho dos meninos Paraíso Não só Paraíso Mas também Todas as outras 16 faixas também Aqui do novo trabalho Da dupla Ronan e Ronaldo Pra você um bom dia 10 horas e 10 minutos A gente se fala daqui a pouquinho Aquele abraço pra você Bom dia Ela arrecia meu corpo Quando olha Eu ando